Boa tarde aí galera, hoje é dia 30 do 12 de 2016, vou fazer um videozinho rápido aqui só pra falar sobre o Vecto, se compensa ou não compensa, só lembrando que é a minha opinião, tá? O que acontece galera? Primeiro ponto que eu vou tocar é no consumo, o Vecto é um pouquinho beberrão, mas beberrão que eu falo é comparado com um Celta, comparado com um carrinho milzinho, um carrinho mais popular, entendeu? Porque é um carro mais pesado, um carro com a motorização mais forte, acaba consumindo um pouquinho mais, mas não é tão assim não, porque se você manter o carro revisadinho, com vela, cabo, filtro de ar, filtro de combustível, sempre novinho, o carro não vai beber tanto, o carro vai estar sempre econômico Eu já vi casos de Vectra 2.08 válvula fazer 14 km por litro na estrada, viajando, entendeu? Isso varia de carro pra carro, o carro tem que estar sempre com o pneu calibrado, tem que ser um carro com a revisão em dia Então, eu não considero um carro beberrão, bebe um pouquinho sim, mas depende muito de você, do dono, do proprietário O segundo ponto que eu quero falar é o valor das peças de manutenção Ele não é um carro de manutenção muito caro, absurdamente caro, não é Mas também não é um carro de manutenção baratinha, não é um carro com uma manutenção igual de carro popular É uma manutenção razoável, porém, a durabilidade das peças compensa esse valor Eu prefiro pagar mais caro na manutenção do meu carro e ter uma durabilidade boa Do que comprar um carro de manutenção baratinha que não vale nada, que não sai de oficina Entendeu? Isso é muito relativo Se você comprar um Golzinho, um Fit Uno Porra, é um carro de manutenção muito barato Só que um Golzinho Fit Uno Ele quebra Vamos pôr aí dez vezes, enquanto o Vectra vai quebrar cinco Lógico que isso depende muito do dono, do uso do carro, de como que você usa o carro Isso varia muito Só que, na minha opinião, compensa pela durabilidade É um carro que tem uma durabilidade boa Não é um carro ruim E se você parar pra pensar Que foi um dos motivos de eu ter adquirido o Vectra O conforto que esse carro me oferece Compensa Eu tinha um Corsa 2005 1.8 completo Um carro muito bom Porém, o carro não tinha o conforto que esse Vectra me oferece Não era um carro confortável igual esse Vectra Bom, eu tenho um Vectra, um carro 97 Um carro que já tem quase 20 anos de uso É um senhor carro já Um senhorzinho Mas É um carro que Se eu comprar um Um carrinho popular Novo Ele não vai ter o conforto que esse carro aqui tem E na minha opinião Isso daí já pagou Já compensou Por isso que muita gente fala Ah, que O Vectra é isso, o Vectra é aquilo A manutenção é cara Ah, cara Sinceramente, na minha opinião Eu não acho cara Pela durabilidade O carro é um carro muito confortável Um excelente carro E Um carro que anda bem E na minha opinião Vale muito a pena O preço que você paga num Vectra bom aí Compensa Ele não é tão caro Esse modelo O Vectra B É um carro muito bom Vale a pena sim, galera Mais pra frente vai ter mais videozinhos aí Mostrando os detalhes desse carro aqui Já fiz alguns Mostrando o computador de bordo O rebatimento do retrovisor E vai rolar mais vídeo aí, galera Tô começando ainda Valeu, muito obrigado E boa tarde a todos Boas festas de fim de ano a todos Valeu